Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa E hoje vamos aprender a como instalar o aplicativo da Steam Que permite instalar diversos jogos e inclusive adicionar atalhos para aplicativos que você tem instalado no sistema E tem muita coisa mesmo, muito conteúdo na Steam em relação a jogos E existe muitos jogos na Steam que são para Linux Mas ainda existem alguns que são para Windows Eu estou aqui com a Steam para Linux Então são alguns jogos aqui que eu estou mostrando Ele já funciona muito bem, o aplicativo da Steam já é nativo Você pode instalar pela central de programas E qual seria a vantagem? Você instalar a Steam do Windows no Linux Que é o aplicativo da Steam, que dentro dele você vai executar jogos que não tem para Linux Então essa é a principal vantagem Rodar jogos da Steam que são para Windows Mas você consegue fazer isso através do Play on Linux Que vai instalar o Steam para Windows E já é um aplicativo muito optimizado Já é um conjunto de scripts e configurações Que permite ele ter uma maior compatibilidade com jogos do Windows Não é garantido que 100% dos jogos para Windows Vai funcionar na Steam do Windows no Linux Mas existem muitos jogos, inclusive a gente já testou alguns Que funcionam muito bem E como que funciona? Primeira coisa, você pode continuar utilizando o seu Steam para Linux Mas você vai acrescentar Então o que você vai fazer? Você vai instalar o aplicativo da Steam Windows Que é diferente do Steam Linux Beleza? E lá no outro você vai utilizar mais para instalar jogos que tem para Windows Você abre a central de programas Escreve aqui o termo Play on Linux Vai aparecer aqui, vamos ver se aparece O Wine Vai aparecer Play on Linux Aqui, tudo junto Se eu colocasse aqui Play on Linux Vamos ver Olha lá Play on Linux, tudo junto Ele é um aplicativo que ele tem o Wine também integrado a ele Instalou? Clica aqui Autentica a sua senha Pronto Fecha a central de programas Menu iniciar Escreve aí Play on Linux E já está aqui o aplicativo Então você vai abrir ele aqui Dentro dele vai ter um conjunto De aplicativos Deixa eu diminuir um pouco aqui Ele está atualizando Play on Linux A primeira vez que você abre ele vai atualizar o cachê dele Você espera um pouquinho E você clica aqui Instalar um programa Ou instalar aqui Instalar Aqui vai ter diversos aplicativos Do Windows Que você pode instalar inclusive jogos Diversos jogos Tem muita coisa aqui Muitos já funcionam muito bem Funciona praticamente igual Funciona no Windows Pela É... Porque Os aplicativos rodados aqui No Play on Linux Eles são melhorados pela comunidade Então eles vão Vendo Qual a melhor compatibilidade O que precisa Precisa de DirectX Precisa de um certo framework Precisa de uma série Uma certa DLL Então eles ajustam isso E conseguem Optimizar muito bem Jogos do Windows no Linux Inclusive muitos rodam muito bem Como o League of Lens Que já está instalado aqui E funciona Muito bem mesmo Agora você pesquisa aqui Steam Achou aqui a Steam Essa é a Steam do Windows Beleza Vai aparecer aqui Você clica Instalar Você clicou em instalar Ele vai ser Vai ter uma sequência de passos Você segue certinho Vou mostrar cada passo aqui E ele já vai optimizar Já vai botar todas as configurações necessárias Para instalar a Steam do Windows Junto com diversas bibliotecas DLL Configurações específicas Isso vai sendo melhorado E pelo próprio Play on Linux Você pode atualizar Aplicativo que você já tem instalado Beleza Então esse assistente Irá ajudar a instalar Beleza Avançar Por favor aguarde Então o primeiro passo Que ele vai falar aqui Baixando o Wine Então ele vai baixar a versão do Wine Que é integrado com o Play on Linux Que é a melhor versão Que tem uma compatibilidade melhor Então existe várias versões do Wine 1.7, 1.5, 1.6, 1.8 E assim por diante Vai tendo várias versões Para cada aplicativo Ele cria uma versão do Wine Específica para ele Então essa é a grande vantagem Aqui é um conjunto de configurações Que vai permitir que funcione melhor Então muitos jogos Até jogos muito grandes Jogos complexos Até MMORPG com o Morro Joycraft Funcionam através do Play on Linux Então você pode olhar aqui E já está baixando Agora que terminou de baixar Vai ter os passos Do instalador Do Steam Você clica Avançar Se você tem Aceito os termos E tem mais de 13 anos de idade Tem 13 anos de idade Ou mais O próximo É Português Brasil Certinho Beleza Aqui ele vai escolher um diretório Se não precisa alterar Instalar Ele vai começar a instalação E vai ter Executar o Steam Você marca para executar depois Beleza Conclui Depois você pode abrir aqui Que vai ser adicionado No aplicativo Play on Linux Por que? Porque ainda tem algumas opções Que a gente deve ajeitar Aqui Para depois executar O Steam Então aqui Qual a configuração A sua placa gráfica tem Se você não sabe A sua placa gráfica Você pode aqui Detalhes Na opção de detalhes Ele fala aí Qual a sua placa de vídeo Então normalmente Você vai ter uma noção Se tiver uma placa de vídeo Igual a essa daqui Por exemplo GT730 Ele tem 1GB Se for Do próprio sistema Então aqui você coloca Uma mais simples aqui Poder ser 128 256 Vai variando É Aqui eu vou colocar Essa opção aqui 1024 Avançar É Aguarde Ó Observe que ele já criou Um atalho na hora de trabalho Avançar Criou um atalho aqui também Executar aqui Ou aqui Ó Aí quando você abre A primeira vez O Steam Ele vai começar a atualizar Então vai começar a atualizar É Instalar É Essa maior Primeiro ele instala um arquivo pequeno Tanto para a Linux Como o instalador do Windows Ele instala um arquivo pequeno E depois realmente Que você baixa tudo Que faz parte desse aplicativo Assim que ele termina de instalar É De atualizar E baixar tudo É Vai ter essa opção Que você pode criar uma conta Caso não tenha na Steam Ou iniciar a sessão Com a conta existente Então seleciona Uma das opções E você já pode Efetuar o login Na Steam Lembrando que esse Play Linux Ele não precisa ficar aberto Depois que você instalou Você fecha E sim Não tem problema Se tem que você quiser abrir Você abre o atalho Na área de trabalho Ou no menu iniciar Quando você escrever Steam Se você tem outro Steam Linux Vai precisar de dois Steam Para abrir Concluído a instalação Como vocês podem observar Aqui em cima Tem dois Steam instalados Um É para O Windows Com os aplicativos do Windows E o outro é para Linux Então ele está instalado aqui E agora você já pode instalar Diversos jogos Do Windows No Linux Através desse aplicativo Da Steam Windows Aí na loja Você pode procurar Não é garantia De 100% dos jogos Que todos os jogos Vão funcionar Não é garantia Mas muitos jogos Funcionam E os jogos Que a gente for testando Que realmente funcionam Jogos legais Que a gente recomenda A gente vai fazer outros vídeos Que serão Gameplay Você não precisa abrir Toda hora o Play Linux Mas ele permanece lá Cada vez que você abre O Play Linux Aqui ó Abre o Play Linux Ah uma coisa Quando eu Eu fiz o login Aqui A primeira vez Que você loga Que você marca Permitir Memorizar a senha É Você tem que autenticar O seu computador E você recebe Um e-mail Com código Aí você segue Esse espaço E você já está logado Que foi os procedimentos Que eu fiz né Então ele já está aqui ó Tá vendo Se você quiser remover Também você pode remover Por aqui Reinstalar Instalar outros aplicativos Aqui do Play Linux Beleza Qualquer dúvida crítica Ou sugestão Deixe seu comentário Lembre-se que existe O site oficial Da comunidade Guarapa www.guarapa.com.br